Cabeça, toma. Cabeça, toma. Primeira do ano. A outra não saiu, mas essa vai sair. A outra pode não ter saído, mas essa vai. Faltou outro SpinCast, hein? Faltou outro SpinCast, turma. Faltou outro SpinCast, a bicha é grande, viu? Grande. Tá por um fio, turma. Soltar. Se eu cansar, ela vai ser legal. Se não cansar, ela vai soltar também. Eita, turma. Faltou outro SpinCast, hein, turma. Vou perder essa traíra porque não furou direito, turma. Pegou no corinho. Tá só no coro. Eita. Vou levar pra lixo ali e puxei ela. Se ela bater, pá, 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 ela vai embora. Vai baiar, nem que demora, turma, pra tirar ela. Não vai bater, não. Vai tirar ela. Se ela se bater, ela vai soltar. Com certeza. Vai soltar, turma. Solta, não, bebê. Vai por um trisco, turma, na cabeça dela. Nossa primeira de 2023. Vamos perder outra, não. Vamos perder uma, turma. Perder essa aqui, não. Não briga, não, bicho. Não briga assim, não. O que eu falei que ia soltar, ó. Soltou na mão, turma. Ó. Onde foi, turma? Na cabeça, ó. Você tá doido. Olha, né. Tentou não deixar ele embora. Dois palmos e tanto. Você tá louco. Bate a época da beirada, né? Esse debate vaza. Vai pra cima. Top, top, turma. Bruta. Bruta, bruta, turma. Bruta, bruta. Bruta, bruta, bruta. Bruta, bruta, bruta. E aí.